Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu falo com vocês é o Igor Eu tô com essa cara de morto, velho, porque... Tá acontecendo uns bagulho meio louco É... Pra quem não sabe, eu tinha um contrato com uma empresa, mas não é mesmo o que me chamou não Uma empresa de comercial, essas coisas, que eles me chamam pra fazer figuração de BMX, essas coisas Eu já fiz figuração assim, mas uma colega tinha... Outra... Um colega meu que é andar de bike, nesse momento ele tá num campeonato, que era pra mim estar também, né? Eu não fui porque me enrolei com essas paradas que eu vou falar aqui É... Eu vou ter que tentar ser rápido, porque eu não vou editar esse vídeo não, vou lançar esse vídeo direto Se pá, eu vou editar ele, não sei, se ficar grande eu vou editar Mas meus colegas... Meu colega não pôde ir no... Na parada de malhação, que ele tem uma agência que chama ele pra fazer figuração de malhação Ele é BMX também Aí ele não pôde ir, ele foi e me indicou e me chamaram Aí me chamaram pra fazer malhação Eu vou aparecer em malhação, não sei quando Eu sei que semana que vem agora Hoje é... Que eu tô gravando esse vídeo agora É domingo Então eu vou tentar soltar esse vídeo no domingo mesmo Daqui a pouco eu tenho que ir pra casa da minha namorada Me ver ela, que tem um tempo que eu não vejo ela É... Que eu acho que sexta, por aí Vai ter a segunda parte do que eu gravei Antes de ontem, que foi sexta-feira É... É... Na gravação de malhação Eu vou aparecer do lado... Eu não sei se vai... Vai pegar, né? Porque tem hora que eu moro de BMX Só passou normal, não fiz manobra nem nada Na malhação E tem hora que eu tô dentro de um restaurante Eu acho que não posso ficar falando não Mas eu só vou falar os detalhes Preciso reconhecer a minha carinha Eu tô com essa cara de morto aqui Com esse boné aqui mesmo A blusa é outra Que eu tô com a blusa vermelha Mas... Tem hora que eu vou aparecer dentro do restaurante Do lado dos caras lá Vai ficar da hora Ah... Você que acompanha a malhação Que me acompanha também Vai ficar engraçado Aí eu vou aparecer do lado do Nego do Borel Doidão E a segunda Que tem dia certo pra sair Vai ser quinta-feira Quem quiser ver Quem quiser me ver Em ação Eu vou aparecer na novela A Regra do Jogo É na... Na Rede Globo Às nove horas Que eu acho que sai a novela Que a novela passa Quinta-feira, maluco Eu vou aparecer na cena de ação Correndo da... Polícia Não, não sei se eu posso falar Mas beleza Eu vou correr desse maluco aí Que eu coloquei na thumb aí Do... É o... O Dutch Eu não vou falar o que aconteceu, né? Que não pode Mas... É... Eu vi e assisto a novela aí Que ficou bem foda assim Mas ficou muito engraçado Ficou engraçado Tipo assim Primeira vez que Que eu faço uma cena assim De ação Uma doideira Mas pra que vocês acompanhem Me vê lá Na novelinha Olha Mas isso é engraçado Eu tô doido pra me ver Lá naquela parada Lá Eu quero ver como é que ficou Aquela filmagem lá Que o bagulho foi bem Bem tenso Vocês podem ver Não sei se dá pra ver Deixa eu ver aqui pro lado Não sei se dá pra ver Não que eu tô Eu tô bem vermelho Deixa eu tapar isso aqui Que eu nem me depilei Essas coisas Eu tô bem vermelho Que tentando ficar no sol Maluco É muita coisa Mas eu só tô vendo Esse vídeo aqui mesmo Pra explicar Por que que eu tô sumido Do canal Por que que não tá tendo vídeo Eu tenho vídeo Que na verdade Gravado Mas eu não editei ainda Tem que editar E Tava sem tempo pra editar Mas porque Pra quem não sabe Ontem até que foi rápido Foi Acho que foi Menos de 5 horas De gravação Pra gravar Mas o de malhação Fiquei quase 12 horas A gente fica quase 12 horas Pra essas coisas lá Gravando Gravando E gravando E gravando Pra gravar uma cena Uma coisinha de nada Maluco É desse jeito mesmo Aí Acaba que fica sem tempo Pra fazer vídeo Aí Tudo isso Não é por causa do canal É óbvio É óbvio Que não é por causa do canal Aí o carro da BMX Que o pessoal Que é a gente Que pratica esporte Essas coisas Eu pratico Haha Tamo junto Esse vídeo aqui É só pra explicar Mesmo o que que tá acontecendo Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se inscreve Se você é novo Tô doido pra chegar No irmão inscrito Mas tá difícil Puta merda Foi muito difícil Nossa senhora Travou no Novecentos No novecentos Mas é brincadeira Uma hora vai chegar E tamo junto Até o próximo vídeo Veja Eu na novelinha lá Rache de rico Minha cara de maluca Tamo junto Fui